Salve rapaziada, moleque bom, tu é muito brabo se tu tá nesse canal aqui Agora se tu avassi, eu não tenho que se desinscrever, papo já tá dado Galera, eu quero passar o meu segredo pra vocês, uma maneira que eu gosto muito de treinar Que eu acho muito importante, que eu acho que todos vocês deveriam fazer Modo arcade, solo vs squad, pô no teu cu 3 vezes Vem, chama, chama a família pra assistir, bota na TV da sala e fala Mamãe, menino, tu lançou um vídeo E aqui o legal é o seguinte, você tem uma área reduzida do mapa e você vai ter que trabalhar naquela área Entendeu? Você vai ter que desenvolver e trabalhar naquela área Isso faz você ter noção de jogo, noção de mapa e muitas outras habilidades que você desconhece Habilidades que nem o próprio homem conhece, irmão, porque nós temos várias consciências Uma delas é saber que o filha da puta que caiu daqui vai ser jantado logo, logo E eu puxo logo pro FPP Menino do FPP, se ele explode, se a pessoa explode aquela Filha da puta voltou, cara, filha da puta Nós estamos filha da puta mesmo, hein, moleque Tu voltou na hora que eu fui te pegar, cara Que moleque merda, irmão Ainda roubei duas kills aqui Eu me sinto tão sujo roubando essas kills, me desculpa Olha você aí Ah, pensei que tu nem ia cair, cara Eu pensei que eu ia te derrubar Ah, não, foi esse aqui que fugiu pra casa O de amarelinho que fugiu pra casa Rapaziada, eu queria falar com vocês que a confiança te torna super poderosa Ela te traz super poderes, precisa ser confiante, super confiante Só que confiança demais Se transforma em vaidade E aí que tá o perigo E aí que mora o perigo Quando se torna vaidoso e autoconfiante demais Não aceita perder E quando não aceita perder Não vai conseguir evoluir É simples isso Por isso que eu falo pra não me copiarem Porque eu sou foda Eu sou pica E você não consegue Não vai conseguir fazer igual Você não vai conseguir fazer igual Você não vai conseguir emular as emoções da forma que eu emulo Você vai achar que eu tô com raiva agora Mas não tô com raiva Porque eu consigo explodir de ódio Eu consigo me conter as minhas emoções E consigo esplanar elas da forma que eu quiser Pra ficar um conteúdo maneiro, único no canal Você não vê as pessoas fazendo isso na internet Porque elas só jogam igual um robô Jogar igual um robô é fácil Agora, sentir as emoções e expressá-las de maneira a não agredir o público É impossível de fazer É muito difícil Você vê que não tem ninguém que faz aí Por isso que você se hipnotiza na porra do meu canal E você se inscreve Porque você quer mais desse conteúdo Você quer mais Porque é um conteúdo fantástico, cara Seu merda! É disso que eu tô falando, porra Filha da puta! Troca comigo que tu vê só Troca comigo pra tu ver Caraca, o pior é que tá de manhã cedo E eu já tô gritando Eu sou o despertador do meu vizinho, irmão Eu sou o despertador do meu vizinho Foda-se Que hora que você joga, ministro? Eu jogo geralmente 10 horas da manhã 11 horas, meio-dia Até as 5 da tarde eu tô jogando Mais ou menos Depois disso eu já tô muito cansado Eu não consigo render E é por isso que eu não jogo É sério que tu vai me obrigar Tu vai me obrigar Tu vai me obrigar a jogar Com essa xerequinha de life A gente faz o insta Caralho, quase que me faltou ar, moleque Pô, ele me deu o kit que eu precisava É geralmente esse horário que eu jogo É entre 10 da manhã E 5 da tarde Eu, às vezes, jogo um pouco de noite Só que chega de noite Eu já tô muito cansado Eu tenho uma energia Uma energia tão poderosa Só que ela é elástica Ela vai gastando durante o dia Aí chega a noite Eu já não tenho mais ela Se eu ficar jogando muito durante o dia Chega de noite Eu já não tenho essa energia pra gastar E se eu faço outras atividades durante o dia Atividades que envolvam o mental Eu já não tenho essa energia pra gastar a noite De qualquer forma Então Puta merda, velho Olha o tirinho de cadela que você me dá, cara Você tem que ter muita coragem, meu parceiro Tem que ter muita coragem pra dar esse tirinho de cadela Pra cima de mim Eu sou filha da puta nojento Imundo do cara O cara tá me dando pré-fare, velho O cara sabe onde eu tô Agora tu me assustou, velho Sempre que os cara me dão uns pré-fare assim Eu fico assustado, tá ligado? Eu vou meter o pé Tu acha que eu vou trocar com esse cara? Aqui nessa situação não vou nada, rapaz Não vou nada Tudo que ele quer é um ruxadão Um ruxadão de otário É tudo que ele quer é quando você ruxa cego Que aí você dá uma kill pro cara grátis Vou te pegar bem aqui Falei que o cara joga? Eu falei que o cara joga, velho Tu vê quando o cara joga pelo... Quando ele te mete um pré-fare Tu já sabe que o cara joga bem, velho Porque ele mostra pra tu Ele entra no teu psicológico mostrando Vai me ruxar? Então toma Ele não tá atirando pra te acertar Ele tá atirando pra te amedrontar Pra entrar na sua mente Isso é muito diferente Isso é uma jogabilidade de cara De sangue frio De cobra De maluco ruim Traiçoeiro De canalha Que graças a Deus tem um jogo Pra gastar energia Porque um cara desse na sociedade Ia ter que tá preso É um psicopata O psicopata filha da puta Só que quando ele encontra Alguém que tem mais ódio do que ele Ele se acovarda E o outro que eu vou dar um recado aqui Federal Tu deu papo lá no vídeo meu Me tirando de comédia Esse federal aí que vocês comentam aí Comentou no canal meu Se eu não me engano foi no Sobe Ministro só fala a verdade Beleza Óbvio Óbvio que eu só falo a verdade Se eu for pra mentir Eu crio um personagem aqui E fico zoando com vocês Um personagenzinho E vou dar um recado Tu comentou lá no meu vídeo Dando uma de moleque Quando a gente se trombar Tu vai tomar dois socos na boca Um vai ser pra derrubar Três dentes da sua boca E o outro vai ser pra você engolir Porque você é um moleque Pra gente debochar de um outro homem A gente tem que ter coragem De debochar frente a frente E olha pra cara E olha pra cara sua De moleque De quem não tirou nem as fraldas ainda Você fede a xixi de neném Tu vai tomar dois socão na boca Que você vai aprender A não debochar de um homem E você acha que você tem amigos Que vão te defender Você nunca viu ministro nervoso não O que você vê aqui É o ministro zoeiro Zoeiro Você nunca me viu nervoso não E você vai me ver nervoso O dia que a gente se trombar Porque a imagem do seu rosto falso Tá impressa na minha memória Pode gravar isso aqui Quando a gente se trombar Menor entra no meu facebook E grava o meu rosto Porque quando a gente se trombar Você vai ganhar dois socão na boca E eu não vou bater pra te desmaiar não Porque você é tão franguinho Que você não aguenta nem um tapa na cara Um tapa na sua cara Já é suficiente pra te desmaiar Então eu vou bater pra te machucar Um soco na boca vai ser pra você Engolir os dentes Não vai ser pra te desmaiar não Vai ser dois Um pra derrubar Outro pra engolir Pra você aprender Que não se debocha De um outro homem na internet Porque cedo ou tarde A gente vai se trombar Cedo ou tarde Cedo ou tarde Pode ter certeza Absoluta disso Seu comédia Vê se tem cabimento galera Vê se tem cabimento O moleque debochar Se eu não me engano Foi no vídeo lá do Do cara de pedra Do otário lá que joga essa porra também O moleque deu uma debochada Lá no meu vídeo lá Tu tem que ter muita coragem Tu é muito corajoso Eu admiro tua coragem Mas agora tu vai engolir Mas agora tu vai engolir Agora tu vai engolir Eu não ia falar essa parada não Eu tô falando porque eu quero calçar treta Eu não ia falar Eu ia deixar acontecer Mas eu tô te avisando de antecedência Pra que você fique Você vai ficar com o cozinho todo morrado Todo morrado Porque eu vejo a tua carinha de playboyzinho A tua carinha de playboyzinho Que nunca saiu de dentro de casa Aí vai ver o mundo real Seu arrombado Tu acha que tu joga muito esse joguinho aqui? Põe no teu cu dez vezes Moleque otário do caralho rapá Caralho eu tô acabando Acabando com os moleque mané nessa parte Acabando com os moleque Os caras jogam bem O que? Caralho O cara me acertou um tiro de AWM Nessa veloci... Nessa velocidade irmão Deixa eu rir lá Porra, Mago Prio Ah, tem mais um Achei que tinha acabado De onde que saiu esse outro? A vontade de viver é tão grande O instinto sobrevivente do homem é tão grande Que ele vai se arrastando ali Que ele não sabe nem pra onde Ele vai se arrastando Ele não quer saber pra onde Ué, da onde saiu? Eu não derrubei esse cara da árvore não? Eu não derrubei esse cara da árvore aqui? Eu tô ficando louco Ou eu vou derrubar agora mesmo? Agora, né? Porra Eu achava que eu tinha derrubado Caraca, joguei pra caralho Essa partida, mané Que isso, maluco? Que partida linda Isso que é uma partida gostosa de jogar Modo arcade solo vs squad Porra, eu odeio Odeio quando cai nesse lugar aqui Esse lugar aqui é aberto Esse lugar aqui ele é aberto E... É difícil de jogar Essa cidade aqui é difícil de jogar Mas por isso que o modo arcade é bom Que ele tira você da zona de conforto O melhor seria Se tivesse outros mapas pra você cair Tá ligado? Outros mapas pra você jogar Aí seria bem melhor E galera Se ficar flick aí de queda de FPS Aí o iPad Tá ligado? Tem partida que ele grava 60 Tem partida que ele grava 30 Aí fui testar aqui E ele tava gravando a 30 Eu vou jogar a 30 mesmo Tá ligado? Eu não vou Eu não vou ficar quebrando cabeça não Não vou ficar quebrando cabeça com isso não Porque porra É um saco, velho É um saco você Você toda hora ajeitar o bagulho Aí eu desligo o iPad E ele volta Mentira Aí ele volta pros 30 Aí eu ajeito Daqui a pouco ele volta pros 30 Só que quando ele volta pros 30 Ele fica com a qualidade melhor Tá ligado? Então tem 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 Uma benefice E uma Uma letiça aí, né? Nessa brincadeirazinha Ancião cruel Gostei desse nick Eu vou só finalizar Porque eu acho que Não foi eu que se derrubei Aí eu ganho uma kill grátis Para com isso Para com isso Parou O tempo O tempo De cheirar a parede, galera Roubou minha kill Moleque Como filha da puta Seu arrombado Roubou minha kill Desgraçado Que maluco Que maluco Filha da puta Ainda tava usando Arminha de gelo, velho Seu arrombado Seu merda Porra Isso é questão de respeito Aí nego vai comentar Cinco segundos atrás O ministro roubou a kill do cara Mas eu sou eu Eu sou eu Não me compare aos outros Eu 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 tenho direito de roubar a kill Porque Eu tenho que mostrar vídeo aqui Fazendo muita kill Então eu tenho que roubar a kill Agora esse filha da puta Não tem nada a ver com o meu canal Tá atrapalhando o meu vídeo Tá atrapalhando o meu vídeo Roubando minhas kills E tá sendo canalha comigo Então eu tenho direito De dar o rage nele Arrombado de merda É um canalha É um canalha Tem que sofrer Maluco Ô Bete Deixa eu gravar Não posso nem gravar Galera Na minha casa Não posso Eu não tenho o direito Eu estou sendo reprimido Alguém me ajuda Chama aí Chama aí Os direitos humanos Aí ó Canalha Ô canalha Mais um canalha Ladrão de kill Que eu tenho certeza Que é ladrão de kill Pô Viu o cara derrubado Faz o seguinte Não vou finalizar Porque não é meu direito Finalizar Qual a diferença De você Que finaliza os outros Pro cara Que vai na banquinha Do seu João E rouba E rouba um real de pão É a mesma coisa Você é um ladrão de pão Safado É isso que tu é É a mesma comparação E tem gente Dizer que não Que eu estou exagerando Não estou exagerando não Espera só Nego roubar Tu kill Pra tu ver O sentimento que é De raiva Ah não vai cheirar A parede pra mim não Vai cheirar a parede pra mim Vai cheirar a parede pra mim Com metade do corpo Pra fora O idiota Ai 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 Eu não aguento Esses jogadores não Ainda tá rilando Meu Deus Você é muito burro Moleque Ainda bota nick de mongoloide Eu sabia Eu sabia que você tinha Nick de mongoloide Eu já sabia Eu já tava esperando por isso Eu já tenho a mente A frente do seu tempo Antes de você vir com a farinha Eu já tava com o bolo E tomando café Só que eu não tomei café Hoje ainda Porra Queria um café Ai pra que que eu fui lembrar Agora eu não vou conseguir jogar Capaz de eu não ganhar Por causa que eu tô com a mente Agora no café No café da manhã O cafezinho Café dos deuses É da onde tu tira Toda a sua energia Tu vai lá Acorda de manhãzinha Ministro eu vou jogar De manhãzinha Faz o experimento Filha da puta Tá me atirando Olha a casa do caralho Vê se pode Vê se pode Ai é bot É bot É bot Com o nick de play Os caras tão botando os bots Com o nick de play O cara tá me dando Tiro silenciado Do outro lado do mapa Do outro lado do mapa Vê se eu não tô jogando Só contra a canalha Aqui É só canalha É só canalha Os jogos Os jogos Vieram Pra sociedade Pra transformar mesmo Irmão Porque essas pessoas Eu falei Eu tô falando pra vocês Não é de hoje Essas pessoas livres Na sociedade Iam tá cometendo crime Porque é um sangue tão frio É um sangue tão frio Calculista Que tu fala É o Peaky Blider Iam tá igual Peaky Blider Aí fazendo tráfico É Matando Roubando Mentindo Jogo de azar Iam tá perdendo dinheiro Em pôquer Tá ligado Uma parada que eu nunca Entendi É jogo de azar Eu não sei Como é que nego Gasta lá Vai lá Faz dovo Vou fazer uma fezinha Aqui Porra Caraca cara Olha quanto dinheiro Tu gasta nessa porra Irmão De Gastando dinheiro Com a loteria Com não sei o que Pra tentar o milagre Vai que eu ganho Porra Não é muito melhor Você trabalhar E você conquistar O seu dinheiro Do que você ganhar Um dinheiro Que você nem sabe De onde veio Pela sorte Sorte entre aspas Que eu não acredito em sorte Talvez você esteja recebendo Algum prêmio Que você acredita Que você merece Só que o mundo Não te deve porra nenhuma Você esquece Que o mundo Não te deve porra nenhuma Aí você aposta Nessa merda Acreditando Que o mundo Te deve alguma coisa E que ele vai Te recompensar um dia Mas na verdade A única recompensa Que você vai ter É dor e sofrimento Porque ele é isso Que você planta E toma E toma E toma E toma ele nerf E toma ele nerf E o ministro E o ministro Esse tiro foi na cabeça Nitidamente Porque eu vi isso acontecer Só que Na hora do nerf Tem que nerfar Esse filha da puta Que tá jogando demais Ele já vem De 5 partidas Vitória seguida Solo vs Squad E a gente tá pareando Ele em lobby absurdo E ele tá destruindo E ele tá destruindo os caras Absurdo Olha lá Os caras sabem jogar E é contra esses caras Que você vai evoluir Eu queria jogar screen Eu queria jogar Essas paradas de screen Com os moleques Porque é desse jeito Que eu vou evoluir Minha gameplay Agora Só que eu não jogo Porque é muito filha da puta Junto Eu não me misturo Com filha da puta Um desses filha da puta Já vai tomar ele uma surra Já Quando a gente se trombar Vai tomar ele uma surra Não Vai ser dois socos na boca Um pra derrubar Outro pra engolir Porque se eu bater de verdade Não aguenta um tapa Um tapa de mão aberta Um tapa de mão Vai cair igual uma moça Igual uma moça Acho que aquele cabelinho Loirinho dele lá Mamãe e papai Vai defender E tu acha que polícia Vai se meter Polícia não vai se defender não Irmão É dois homens Saindo na porrada Tá ligado Dois homens saindo na porrada Não vai dar nada pra mim não Tu acha que eu vou pagar Alguma coisa Não vou pagar nada não É dois homens Se tampando na porrada Isso aí Não é crime não Só pra te avisar Seu covarde Tu é covarde moleque Tu é covarde Você e os otários Que te assistem Porque é otário Otário Os moleque que te assistem É otário Otário Se é que tu tem canal ainda né Que eu não sei também Eu também sou ignorante Eu deveria saber de tudo disso E eu não sei Mas vou te lanchar Pra tu aprender a nunca mais comentar no meu canal Nunca mais Seu otário Eu tô puto com isso velho Eu lembro dessa porra Eu já fico com ódio Com ódio Com ódio E eu vou soltar esse ódio Todíssima de você velho Todíssima de você velho E eu vou guardar ele Eu vou guardar ele comigo Aqui ó Eu vou guardar ele comigo Até o dia que eu vou soltar ele na tua cara Seu merda Você é esse merda aqui ó Jogando contra mim Lixo do caralho Moleque otário E tem gente que assiste os moleques otários desse velho Tem gente que assiste Vocês são muito otários Vocês merecem o esgoto Tomar no teu cu também cara Tomar no teu cu O cara joga bem Mas vai se fuder também velho Vem e foda-se essa porra aí Merda Tô puto agora com esse otário